Salve meus queridos, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje é dia de Leg Day, treino de pernas. Verdade, você sonha em ter pernas avantajadas, sonha em corrigir essa diferença entre membros superiores e tronco para membros inferiores. O treino de perna tem que começar logo cedo pessoal, é um músculo grande, volumoso, que se logo no início você já não coloca ele em atividade, lá para frente você vai sentir falta. Dói, eu sei que dói, mas quando os resultados começam a vir e a perna começa a crescer, você pega um gosto tremendo por treinar pernas. Hoje eu convidei meu querido irmão aqui, que vocês já sabem, Felipe Linares, educador físico e nós vamos passar um treino de perna básico para vocês, mas extremamente eficaz. Fih, explica para eles o primeiro exercício e quais são as variações e a importância desse exercício. Bom, o primeiro exercício que a gente vai começar hoje é a cadeira extensora, correto? Existem várias variações da qual você pode fazer da cadeira extensora, você pode fazer ela unilateral, você pode fazer com as duas pernas junto. Claro que a unilateral é melhor quando você tem uma diferença entre as pernas, né? Então você consegue corrigir fazendo unilateralmente. Esse exercício é o exercício que a gente sempre fala que quem tem condromalácia tem que fazer uma limitação do movimento. Você não pode estender a perna inteira, porque senão se aumenta muito a área de impacto e acaba gerando dor. Para as pessoas com um movimento normal, todo mundo que está saudável, movimento normal. Nós vamos fazer o movimento normal, nós vamos fazer o movimento limitado para você que sente dores no joelho e nós vamos realizar uma variação diferente. Essa variação diferente é para você de vez em quando dar um estímulo diferente no seu músculo através da cadeira extensora. Valeu? Bora lá mostrar para o pessoal, Fih. Bora. Vamos fazer um jeito convencional primeiro, né? Uma coisa que as pessoas precisam entender, né, Fih, é se ajustar na máquina. Cuidado para você não chegar aqui, ó. E aí, Fih, como é que foi lá, tal tudo, foi muito legal, tal tudo, tal tudo, né? Não, antes de você começar... Ajusta a máquina. Opa. Olha o peso. Ok. Perfeito o movimento. Sem tranco, né? Sem fazer isso aqui. Isso, não pode pegar o impulso. Tem que ser um movimento contínuo, tanto na subida quanto na descida. Também não pode deixar o movimento cair, né? Não. Tipo, soltado uma vez, tem que controlar. A concêntrica e a excêntrica. Explica para o pessoal, Fih, o que é a falha aqui nesse exercício. O que é a falha que a gente fala? A falha concêntrica. É quando você já não tem mais como fazer o movimento completo. Ele não sobe. Você vai ver que ele não sobe de jeito nenhum. Ó. Ó, tá quase já. Aí. É como se a força acabasse. Isso aí, como se a força acabasse. Eu posso descansar dele em pé. Eu não preciso ficar sentado na máquina. Muito menos permitindo essa extensão aqui da coxa. Isso, porque aí você está alongando. O que já é prejudicial se você quiser continuar com a mesma carga. Você não... Aqui ele não recupera. Isso aí. Aqui ele recupera de forma mais fácil. Imagina assim, ó. Quando você faz o movimento, você gera microlesões, correto? Se eu alongo, eu aumento a extensão dessas microlesões. Eu corro até o perigo de ter uma lesão de verdade. Fih, agora a gente vai mostrar uma extensão limitada. A extensão limitada, né, Fih? Não é no movimento excêntrico. Mas sim no movimento concêntrico. Isso aí. Então, você tem dor no joelho. Sente um desconforto na cadeira extensora. Porque dores no joelho varia muito. Tem gente que não sente dor aqui e sente no leg press. Porque existem várias patologias no joelho também, né? Exatamente. Aqui é um movimento de extensão. Lá é um movimento de pressão, né? Você empurra o peso. O que é muito importante para a galera entender. Quem tem chondromalácio sapatelar, que é a principal patologia, o exercício que mais prejudica são as de cadeia cinética aberta. O que é isso? Quando o pé está solto, que nem na cadeira extensora. Então, o agachamento não é tão prejudicial quanto a cadeira extensora. Para quem tem chondromalácio. Por isso que a gente tem que limitar esse movimento, não fazer ele tão completo. Aí, perfeito. Perfeito. Só que o importante para você realizar esse movimento incompleto, é você retornar o peso totalmente. Porque senão você não tem extensão nenhuma. E funciona. Agora, eu vou realizar uma variação diferente na cadeira que eu curto. E o Fih vai realizar uma variação diferente. Fih, uma variação que eu gosto é pés, pernas juntas e pés hábilzitos. Eu sinto muito bem a porção aqui, ó. Vasto medial. Vasto medial. Bem abduzito. É confortável para o meu joelho. E eu sinto uma ênfase maior aqui, ó. No vasto medial. Que é uma porção carente da minha perna. E que quando você está de bermuda, um vasto lateral estendido na porção distal. E um vasto medial também bem avantajado, fica bonito na vermelha. Aqui, ó. Pé bem abduzido. Colado. Esse é uma variação que eu gosto. Uma variável que eu gosto, como eu falei no início, é a unilateral. Até porque, como eu sempre joguei bola, eu tenho diferença da minha perna direita para a minha perna esquerda. Então, eu prefiro fazer o unilateral para compensar e não usar tanta força da direita ficar igualada. E você era o canhota ou de direita? Eu sou o destro. Destra? Boa. Então, ó. Eu ponho essa perna para fora. Movimento só com a direita. Tem que reduzir a carga, né? Tem que reduzir a carga. Reduziu a carga. Fiz o movimento. Uma variação que eu gosto bastante de fazer, que gera uma fadiga muito grande, é não descansar entre as séries. Então, eu saio da direita, vou para a esquerda. Saio da esquerda, volto para a direita. Até porque, enquanto essa está em atividade, a outra está descansando. É um erro das pessoas no unilateral. Faz o unilateral e ainda descansam. Isso aí. Então, essa aqui está descansando, essa aqui está executando. Depois eu já vou para a próxima. Sem descanso? Sem descanso. Os atletas de fisiculturismo costumam, pelo menos, um exercício fazer unilateral. Para corrigir as simetrias. Bíceps, peitoral com uma máquina, perna. Os exercícios unilaterais são muito bons para corrigir a simetria, né, Fih? Muita gente pergunta para mim assim, Fih, meu braço direito é muito maior que o esquerdo. Treino só o esquerdo? Não, está errado. Treino os dois. Com altere separado. Então, você vai fazer lá uma rosca alternada com o mesmo peso. Consequentemente, aquele que é mais fraco vai chegar naquele que é mais forte. Exato. Por exemplo, aqui, ó. Na cadeira. A minha perna mais forte é a direita. Mesmo que a barra atinja as duas pernas, essa tende a fazer mais força. Na execução unilateral que o Fih propôs, você é obrigado a fazer. Você vai ter que fazer aqui. Quando terminar, fiz 15 aqui. Ferrou. A gente costuma dizer o seguinte. Fez aqui, tem que fazer aqui, né, Fih? Isso aí. Fiz 15 aqui, é 15 aqui, ó. E aí você é obrigado a exercer o mesmo esforço. Exercendo o mesmo esforço. As duas vão ficar aqui paradas. Vamos para o leg press. Eu gosto muito do leg press, porque como eu tenho protusão discal, agachamento livre para mim não é possível. E agachamento mesmo na barra guiada é limitado. Porque o agachamento, além da protusão discal, é um exercício que me força muito o joelho quando é a chondromalácia. Aqui eu coloco uma posição dos pés que tira um pouco a tensão sobre o joelho. Me ajuda. Então eu gosto muito de leg press. Cara, você acredita que eu já vi treinadores dizendo que leg press não é eficaz? Já viu isso? Putz, nunca vi. Cara, o cara não treina se o cara... O cara não treina, pelo amor de Deus. Não treina, porque vai fazer o leg press que a gente faz aqui no TV. Eu gosto muito do leg press. Fih, sabe como é que eu coloco? Os meus pés, porque eu sinto um conforto articular muito grande. Abertos e abduzidos, assim ó. Se eu faço assim, eu sinto um pouco mais. Se eu abro, eu sinto menos. Desde que eu mantenha o alinhamento entre joelho e pé. Eu não posso fazer isso. Porque às vezes a gente faz esforço e faz isso. Aí lascou. Tem que manter esse alinhamento aqui, ó. Então eu vou dar uma dica que todo mundo erra no leg press. Se você já anda com o pé pra fora, eu também ando com o pé pra fora. Já é a sua anatomia. Então você tem que manter a sua anatomia no movimento. Eu não ando assim. Se você fizer assim, você vai sentir um desconforto. Não tem jeito. Eu sinto, porque eu tô indo contra a minha anatomia. Isso aí. Eu faço assim, ó. De acordo com a minha anatomia. Perfeito. E uma coisa importante. Eu procuro prestar atenção num alinhamento entre meu joelho e meus pés. As pessoas não percebem, mas elas podem fazer isso, ó. Isso aí. Ou até pra dentro. O que mais acontece é pra dentro. Eu, na época que eu era personal, o que eu fazia? Que eu dava aula, eu via muita mulher que coloca o joelho pra dentro. O que a gente faz? Eu pego uma bola, coloco aqui, pra ela não conseguir mais entrar. Até ela aprender o movimento. Legal. Porque o ideal é que seja aqui, ó. Na linha certinha. E não é fácil, viu? Tem que prestar atenção. Porque você tende a jogar. Consciência corporal. E o leg press é um cara que pode machucar muito o seu joelho. Muito. E a lombar também. Você percebe que, ó. O Renato faz cravada. Não tira, não faz a hiperextensão. Não tem a retroversão do quadril, ó. Deixa eu conhecer o Renato. O Renato melhorou muito o treino de perna, né, velho? Muito. Agacha, leg. Pés mais pra cima. Pés mais pra baixo. O que que isso muda? E qual é o recomendado? Vamos lá, ó. Primeiro, vou falar o recomendado. O principal é, em qualquer exercício de perna, você não pode deixar o seu joelho passar a ponta do pé. Tanto no agacha, quanto no leg. Então, se eu colocar aqui, ó. Você vai ver. Fiz muito pra baixo. Ó, meu jogo já passou. Já tá errado. Então, o ideal é que o joelho nunca passe a ponta do pé. Existe uma história de que, ah, se eu colocar o pé lá em cima, eu vou trabalhar mais posterior. Verdade. Verdade. Por eletroneurobiografia, ó. Vai pegar um pouco mais posterior. Mas continua ativando o quadríceps. Mas o ideal é o meio termo, né, Fih? Isso, o ideal é o meio termo. Ó, coloquei lá, ó. Meu pé não passou. Tá passando, ó. Não passa. Ó. Aqui, ó. Perfeito. Não passa. Perfeito. Se passar, você aumenta. Tá errado. Isso. Você aumenta muito a pressão para a telofemoral, vai sobrecarregar o joelho. Você tem que prestar atenção aqui na sua lombar. Na hora que você estiver executando, se sua lombar descolar do banco, é o que a gente chama de retroversão de quadril. É esse o movimento. Aí é onde você ferra a sua lombar. É isso aí. Porque é você que também tira a anatomia normal do corpo. Que é você ter a lordose. Não a hiperlordose, mas a lordose. Você fez isso aqui, você perdeu sua lordose, você recarrega o disco. Isso aqui, inclusive, a gente chama de cifose, né, fazer isso, né? Isso aí. Se você fizer uma cifose, e aqui você pode fazer uma hiperlordose, que é a hiperextensão da lombar. Isso aí. E pode ser muito prejudicial. Muito. Depois fica latejando. Já fez aquele treino de perna, que essa região lombar fica latejando depois do treino? Um dos motivos é isso aqui, né, Fih? É isso mesmo. É isso e encaixe do agachamento, que é o nosso próximo exercício. Fih, eu gosto de castigar no leg press, porque o leg press me traz conforto lombar e um conforto no joelho. Então, eu gosto de realizar essa variação que aumenta o tempo sob tensão. Ou seja, o volume de execuções é mais alto. E eu estresso mais minha musculatura e automaticamente eu faço ela crescer. Certo. O que eu vou propor aqui, Fih? Eu vou fazer doze movimentos da forma que eu realizo. Pés abduzidos. E depois eu vou fechar aqui. Mas como eu tenho essa minha dor no joelho, eu vou fazer um movimento mais curto. Não permitindo a extensão completa, mas em compensação, várias repetições. Mais dez. Então, em vez de doze, eu vou fazer vinte e dois movimentos. Esse tempo sob tensão que vai dar aí uns quarenta a cinquenta segundos é muito bom. Importante, né? Porque às vezes a galera fala assim, vou fazer vinte e dois movimentos, faz todos rapidinho. Aí não resolve, porque o tempo de tensão acaba sendo o mesmo. Foram os mesmos trinta a quarenta segundos. Isso aí. Não, aqui eu quero passar dos quarenta segundos. É isso aí. Que é o normal, né? Geralmente entre trinta e quarenta segundos é uma execução. É uma execução. Quer ver? Conta o tempo aí, Maurício. Alinhei, alinhei aqui. Puxando o movimento. Quanto foi? Cinquenta e três. Aumentou bastante o seu tempo de tensão. Se fosse só os doze, ia dar vinte e oito, se eu não me engano. Trinta segundos que eu disse. Mas você vê como é legal? Você manteve a mesma cadência do movimento. Eu prefiro amplitude do que carga. Eu também. Sempre. Sem dúvida. A carga tem que estar pesada. Desde que a amplitude seja total. Se eu não aguento essa carga com a minha amplitude, eu aborto a missão. É isso aí. Você reduz a carga. Acabou. Minha vez de propor agora uma maneira diferente de fazer o leg. E como eu falei pra você, Renatão, eu também gosto bastante de um tempo maior de execução. Então, eu vou fazer três movimentos, uma isometria de dez segundos. Mais três movimentos, uma isometria de dez segundos. Até completar doze movimentos. Perfeito. Fechou? Vamos lá. Conta aí, Maurício. Um. Dois. Três. Ó, importante, não pode ser estendido, senão faça bloqueio articular e não faça força. Aí, entendeu, gente? A isometria não pode ser lá em cima. A isometria tem que ser segurando a carga. Isso. Bora. Um. Dois. Três. Bora. Um. Dois. Quantos segundos deu? 58, 40 segundos. 40 segundos? Já foi forte. É. É difícil. O exercício, quando você mantém ele em isometria, o músculo fica muito tensionado. Muito. Então, não é só o tempo sob tensão que você aumenta. Você aumenta a intensidade da contração. Isso. Porque o músculo fica ali, ó. Contraído. Segurando. Você vê que você fica tremendo. Ali você aguentaria fazer mais três, Fih? Não. Não? Foi no tal. Até porque, tô judiando do Fih. O Fih veio aí de uma sequência de trabalho e algumas questões de saúde, então fazia um mês que ele não treinava. E volta logo para a perna. E volta logo no treino de perna. O Renato é seu amigo demais, cara. O Renato quer me matar. O Renato ainda me mata um dia. É, mas o Fih é guerreiro. Olha, isso não perde o momento. Eu acho que o Renato tá querendo mexer com você, quer ver de alguma forma. Renato quer me derrubar, é nada. O Renatão quer que eu volte na pegada. E eu vou voltar, ó. Pode anotar que ano que vem eu vou subir no palco, ó. Pra arrebentar. Uma dica importante. Quando você for treinar, nunca leve o celular, tá? Só que eu falo isso de você. Tá certo. E ele tá certo. Sabe qual o problema de você olhar o celular? Por exemplo, era a minha chefe, entendeu? Da Max, que tava me chamando. Você se sente na obrigação de responder. Porque você abriu a mensagem. Se eu não abri a mensagem, o que eles vão falar assim? Pô, ele não visualizou. Nossa, falou tudo. É verdade. E ó, vamos ser sinceros. Você abre a mensagem, você lê, você responde. Te desconcentra no treino. Demais. Se for um problema, ferrou. Pra mim também. Quando você for mais completo o movimento, mais ativa glúteo. Nossa. E mais bonito fica o corpo. Perfeito o movimento agora, irmão. Perfeito. Alguns erros básicos no agachamento, Fih. Primeiro, eu acho que o pé. A pessoa coloca muito pra trás e joga. Tem a mesma situação de joelho na frente do pé. O cara percebe bem no movimento que o Renato acabou de fazer. Ele entrou aqui de baixo e o pé dele, ó. As pernas dele ficaram lá na frente. O quadril veio pra trás. É o quadril que tem que ir pra trás. E não o corpo que tem que ir pra frente. Eu acho que esse é o maior erro. O segundo é você curvar a coluna. Tira aqui, Fih. E mostra pra galera a posição do joelho sem carga. Primeira posição dos pés. Ó, eu afasto os pés sempre na linha do ombro. Desci. Quando eu desci, ó. Ó, meu joelho não passou. Desci tudo. Subi. Desceu. Subiu. Percebe que, ó. O meu quadril vai pra trás. Dá um medo de cair? O começo dá. Mas é importante você ter essa segurança aos poucos. Desci, ó. Fui até lá embaixo. Coluna reta. Subi. Quando eu subo, eu empurro pra cima. Você tem que empurrar o chão. Como se você estivesse empurrando o chão, como você faz no leg. Você costuma, pros seus alunos, na época que você era personal. Você costuma iniciar com agachamento na barra guiada? Ou o iniciante já pode começar no livre? Não, na barra guiada. Você preferir na barra guiada. Pra ele ter essa consciência corporal. Porque ali fica muito mais fácil. Ele tem a segurança que ele não vai cair. Você vai ver que você agachar lá, você tem uma segurança. Porque a barra tá fixa. Você agachar aqui, você vai ficar, opa, eu vou cair pra trás. Então, aprender bem o movimento lá e depois vim pra cá. Eu vou te propor um drop, né? Eu acho que o drop, no agachamento, é o exercício mais matador que existe, né? Então, vamos tirar essa de 20 e colocar 4 de 10? Vamos. Nessa variação importante. O drop, você não pode descansar pra fazer a próxima série. A ideia é que você faça sete movimentos no seu limite. Eu tiro a carga, você continue. Eu tiro a carga, você continue. Pra quê? Pra que você chegue a fadiga máxima. Lembrando que drop set não vem de sete repetições. Eu sempre pensei que era isso, entendeu? Sério? Na época da academia. Drop set, set é intervalo. Entendeu? A gente vai realizando aí os cortes aí. Sete a dez movimentos é o suficiente. Porque eu vou realizar aqui, ó. Um, dois, três drops. Se eu fizer de sete a dez movimentos, serão de 21 a 30 repetições. Tá ótimo. Tá ótimo. Até porque eu aumentei a carga. Isso aí. Drop set. Se você é um pouco mais avançado, costuma-se ser com uma carga acima da que você faria normalmente. Por exemplo, se o seu agachamento é 30, você coloca 35, 40. Porque você vai realizar entre sete e dez movimentos, não de dez a quinze movimentos. E aí você tira essa carga. O ideal é que você submeta a primeira série. Já uma fadiga é grande. E é uma carga maior. Isso aí. Porque qual que é o segredo do drop? Você não aguentaria continuar com aquela carga. Mas com uma carga menor você consegue. Então você continua. Se você fizer com a carga que você está acostumado. Não vai mudar em nada. Não vai. Vitão. Oi. Vem aqui ajudar o pai aqui. Fih, esse já é um acessório que pode ser utilizado tanto para a força como para a hipertrofia. Sim. Até pela estabilidade da coluna. Principalmente para quem tem ar de disco por protusão. E também muita gente não fala, mas ajuda também a controlar o abdômen. Porque a pressão interna é muito grande quando você faz um agachamento. Então você tendo o cinto, você controla também essa pressão interna. Não coloca ele muito alto. Nem muito baixo. Coloca ele pensando não na parte da frente, mas na parte de trás. Isso aí. Nessa região. Entre o final aqui do seu glúteo e o início das suas costas. Bem na lombar mesmo. L5, L4, L3 aproximadamente. Me fala uma coisa. Quando que a pessoa pode comprar? Você fala, quando é a hora de comprar o cinto? Quando ela começa a realizar exercícios multi-articulares que contraem essa região. Que você precisa de uma estabilidade do corpo. Quando ela chegar nesse nível já é bom ela comprar. É. Já é bom ela comprar porque assim, o que pode acontecer? Se ela ainda não tiver um fortalecimento tão grande da lombar e do abdômen, ela vai sobrecarregar a articulação da coluna. Se começar a usar muito cedo também, ela não vai fortalecer antes. Na verdade, Mauricião, isso não isenta a gente de realizar exercícios que fortaleçam a região lombar. Como terra, hiperextensão, stiff. Isso não isenta. Isso aqui não vai enfraquecer a sua lombar. O que vai enfraquecer a sua lombar, eu já vi gente falando assim, ah eu agacho sem cinto pra fortalecer a lombar. Não. Faz terra, faz hiperextensão, faz stiff. Isso é que fortalece a lombar. Não é usar o cinto. Tem uma máquina específica pra lombar. Exato. Você não para, a gente tira e você continua. É isso que eu já chamei o Vitão aqui. Quero te matar agora. Bora. Vitão é bravo, quantos agacham, Vitão? Animado, alimentado. Alimentado. Não no zero carbo que você tá agora. 110, 110, 110. E aí? De cada lado? Isso, cada lado. De cada lado. É, meu amigo. Bora lá? Isso aí, vamos nessa. Bora. Gacha tudo, irmão. Boa. Boa. Deus, gacha mais, irmão. Boa, Renato. Quatro. Isso. Vai dar dois. Vamos lá. Segura essa cabeça aí, meu gente. Boa, irmão. Boa. Boa. Já tiro. E aí? Continuou. Bora. Um. Bora. Dois. Vamos lá. Três. Quatro. Cinco. Isso aí. Seis. Sete. Bora. Oito. Nove. Bora. Dez. Agora eu quero uma cadência bem lenta. Um. Dois. Isso. Perfeito. Três. Vai. Bora, esmaga. Quatro. Vamos, segura. Vamos. Vamos. Seis. Vai. Tá fácil, tá fácil. Bora. Sete. Oito. Bora, Renan. Bora. Bora. Deu. Foi. Uuuuh. Isso aí, irmão. Trinta repetições. Trinta repetições. O que você achou? Boa amplitude. Perfeito. Boa cadência. Pra você realizar um drop set, além da força, você precisa de cardio. Sim. Muitos atletas não têm cardio. Muitos praticantes da musculação não têm cardio. Importante, ó. Muito marombeiro não gosta de treinar a perna. A perna é o exercício que mais gera gasto calórico. Então, se você que tá pensando em emagrecer, a perna vai ser fundamental pra que você tenha um bom gasto calórico e consiga emagrecer. E se você faz cardio, pelo menos três vezes por semana, você resiste mais facilmente a esse exercício. Com certeza. Vamos finalizar? Vamos finalizar? Um exercício monoarticular, ó. Multi. Multi, multi. 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 Ok. Ai. Você vai fazer o adutor. Ah, você vai fazer o adutor? Não, então vamos só o adutor. Vamos lá. Mal peso. Eu tava felizão achando que ia o adutor. Depois desse drop matador. É. Ai. É, Maurício, não deu ruim. Eu achei que era o adutor. Quem foi que deu a ideia da passada? É, foi o Maurício. O que você acha que a gente só filmar e ele fazer, irmão? Isso aí amanhã não anda, velho. Nossa, a gente perdeu o cinegrafiz. Galera que acompanha a gente, vê frequentemente os atletas de fisiculturismo fazendo passada. Por que um atleta ama fazer passada? Dois motivos. Primeiro, a passada ativa muito glúteo. E um atleta de fisiculturismo precisa ter glúteos bem trabalhados e fibrados. Segundo, a passada aprofunda o corte da perna. E no momento que o atleta está no palco, pernas bem cortadas, às vezes, ganham de perna mais volumosa com menos corte. Com certeza. Porque a aparência aqui é muito maior, né? Ó, a gente tem um amigo, não sei se você sabe, o Perê. Perê. O Perê tinha perna péssima. E hoje é uma das melhores pernas que tem aí, tipo, parado. Uma perna muito boa. Ele falou pra mim que quando ele era mais novo, a galera zoava que a perna dele era muito fina. E ele começou a fazer passada. Ele pegava a barra e ia fazer passada em volta do estádio do Santo André, mano. Você acredita? Caramba, ele dava a volta no estádio do ano passado. Ele dava a volta no estádio fazendo passada. Ou seja, pra mais de 500 passadas. Puta, daí pra mais. Ele falou que era 20, 30 minutos fazendo passada. Fih, existe uma forma de realizar a passada que não comprometa seu joelho, nem sua lombar. Sim. E que ative melhor a perna e glúteos. Com certeza. Vou até colocar as coisas pra cá. O que acontece? O grande problema da passada é que quando a galera vai dar a passada, ela joga, ó. Nossa, aquela sempre regra. A regra. Ela serve pra tudo. Pra tudo. Quando você fez o movimento, ó. Você colocou uma perna na frente, a perna atrás. Você desce reto, ó. Eu desci reto. Tá vendo? Dois ângulos de 90 graus. Aqui e aqui. Dois ângulos de 90. Fui pro outro passo. Ó. Dois ângulos de 90. Aqui e aqui, ó. Percebeu? E aí eu continuo. Um outro detalhe, Fih. Se você, homem ou mulher, que na passada quer uma ativação muito boa de glúteo, o que que você precisa fazer? Contraí-lo. Não basta realizar o movimento. Isso pra tudo. Não adianta eu empurrar um supino. Eu tenho que encaixar a escápula de forma que o peitoral empurre o supino. Aqui a mesma coisa. Se eu posso realizar uma passada usando somente quadríceps. Fazendo com que a minha força na perna levante. Ou eu posso desci, glúteo, ativei. Apertei glúteo, subi. Desci, apertei no glúteo. Desci, apertei no glúteo. Desci, glúteo. 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 Perfeito. Eu, pela aquela questão da anatomia que você disse, com os meus pés mais abertos. Você não vai reto. Eu não vou reto. Eu faço isso, ó. Isso aí. Por quê? Eu estou respeitando o meu 10 para as duas. Eu piso 10 para as duas. Então, se eu fizer assim, há um desconforto muito grande. Isso aqui, ó. Me dá um desconforto no joelho. Aqui, conforto particular. O seu joelho, ele veio na direção do seu pé. Percebeu? Conforto articular. Desde que o meu joelho não vá para lá, nem para lá. Ele está aqui, ó. Então, Fih, vocês estão fazendo sem peso, mas eu já vi o Renato fazer muitas vezes com o haltero de cada lado. Sim, ó. O que o Renato acabou de perguntar. Tem muita gente que faz ou com a barra, ou com as correntes, ou com o haltero. Uma dica legal. Se você tem hérnia de disco, protusão discal, sente dor na lombar, é melhor você fazer com os halteros. Por quê? Porque você tem que evitar a carga axial. Ou seja, você tem que evitar toda a carga que force de cima para baixo na sua coluna. Então, é melhor você fazer com o haltero. Agora, se você não tem nenhum problema, aí você pode fazer tanto com a barra ou com a corrente. A corrente facilita que você não tem que ficar segurando a barra aqui. E você pega um atleta grande e o cara nem chega lá na barra, né? Então, é melhor a corrente. Mas tem essas três alternativas. Para mim, a corrente era só estilo, só. Para você, a corrente era só estilo? Era. Era só para eu meter uma marra, assim, para fazer. Mas é um pouquinho também para sair bonito na foto. Botar as correntonas lá. Você explicou para eles, Fih, sobre a questão de usar o haltero? Sim, falei. Eu, por exemplo, só uso haltero. Sim, por quê? Porque eu acabei de explicar. A carga axial, que é a carga que vem de cima para baixo, quando você põe na coluna, é o que prejudica quem tem hernia e protusão. Um detalhe, eu com protusão discal, fazendo um movimento unilateral. É um perigo. Desnecessário, inclusive. Agora, vamos ver se você vai concordar com o que eu falei no vídeo. Tudo bem, é um pouco de charme a corrente, mas muito atleta que você conhece, que é muito grande, ele não consegue chegar lá na barra. Andou muito bem. E aí, a corrente facilita um pouco, né? Porra, você coloca aqui. E tem corrente que pesa 30, 40 quilos, né? Tem, tem umas correntes pesadas, né? Tem. Fica bonito na foto. Fica bonito na foto? Você já fez como corrente, irmão? Não. Eu também nunca. Acho que eu não tenho tamanho para isso. Deixa eu ir para o Ronny Colley, mano. Deixa eu ir para o Ronny Colley, mano. O que você acha, irmão? Vamos fazer dois minutos de passada sem parar? Dois minutos. Para finalizar? Então, bora, conta aí. Os caras deram uns segundos ainda de brinde. Nós vamos fazer agora uns segundos de considerações finais. E nós gostaríamos que vocês ouvissem essas considerações finais. Lembrem-se desses detalhes. Primeira coisa. Toda vez que você for realizar uma execução, não utilize as suas mãos como uma base de apoio. Tanto para empurrar o peso no movimento concêntrico, como para tentar estabilizar o movimento. Isso aí. Perfeito. Segundo ponto. Respeite sempre o intervalo de descanso. O intervalo de descanso, ele é de acordo com o tipo de treino que você está fazendo. Então, quando você quer um treino mais metabólico, o intervalo é menor. Quando você quer um treino mais tensional, o intervalo é maior. Isso tem um fundamento fisiológico, por isso que você tem que respeitar. Senão você acaba fugindo muito da ideia do treino. Treinos metabólicos de 30 a 50 segundos de descanso, ok. Isso segundo os estudos. Um treino tensional, muita carga, você pode levar até 2 minutos de intervalo de descanso. Isso aí. E o treino de força de 3 a 5 minutos. Para quem quer só ganhar força e não pensa em hipertrofia. Outra coisa que muitas pessoas perguntam. É importante alongar antes do treino ou depois do treino? Não. Quando você for treinar perna, não alongue perna nem antes nem depois. Se você alonga antes, você diminui o número de pontos cruzadas e você perde rendimento no seu treino. Se você alonga depois, você já teve microlesões e você gera uma lesão maior, correndo o risco de ter uma lesão de verdade. O mais importante antes do treino é o aquecimento. Eu, particularmente, realizo uma sessão de agachamento sem carga para avisar as minhas articulações que o treino está vindo, lubrificando elas. Para conduzir sangue para o músculo-alvo e preparar a minha musculatura para um treino de hipertrofia. Perfeito. É isso aí. Outra coisa muito importante é a ordem dos exercícios. Se você vai fazer um treino metabólico, você pode começar com um exercício monoarticular como nós começamos com a cadeira extensora. Por quê? A ideia é você ter uma fadiga daquele músculo. Agora, se o seu treino é tensional, é carga, você tem que começar com um exercício básico. Por quê? Um multiarticular onde você vai conseguir colocar mais carga. Se eu fizer um exercício monoarticular antes, eu diminuo o rendimento do meu multi e acaba não sendo um treino tão tensional. E não existe essa história de que você tem que começar com um exercício monoarticular porque se você começar com um exercício multiarticular, você corre o risco de se lesionar. Você precisa estar pronto para o treino. Aquecimento, manter toda a sua musculatura preparada para o treino. Quer seja multiarticular, quer seja monoarticular. Perfeito. É isso aí. Se você seguir essas dicas, se você colocar conexão mente-músculo, eu garanto que sua perna vai desenvolver. Eu não acredito em falta de genética de perna. Eu acredito em falta de vontade e consciência corporal para treinar perna. Você também, Fê? Com certeza. Como a perna é um músculo que executa muita energia, a galera sempre dá um miguezinho e treina um pouco mais leve. Se você curtiu esse vídeo, se você estava ali esperando essas dicas valiosas para desenvolver sua perna, deixa seu comentário. Qual exercício, qual treino você gostaria de ver aqui? Bem simplificado, básico, para você que está buscando a evolução do seu físico.